O mundo à minha volta Já tem tanto para me ensinar Para me ensinar O que é vida A vida são flores a dançar Tudo me ajuda a crescer E a lua faz-me cantar Faz-me cantar O que é vida A vida é o sol a brilhar Eu só quero ser feliz Digo o que estou a sentir O que é vida A vida somos nós a sorrir Eu só quero ser feliz Digo o que estou a sentir O que é vida A vida somos nós a sorrir Gosto tanto de aprender Tudo me faz sonhar Me faz sonhar O que é vida A vida são crianças olhando o mar É tão bom ouvir os passos E a natureza respirar E a natureza respirar O que é vida O que é vida O que é vida A vida são estrelas a brincar Eu só quero ser feliz Digo o que estou a sentir Digo o que estou a sentir O que é vida A vida somos nós a sorrir Eu só quero ser feliz Digo o que estou a sentir O que é vida A vida somos nós a sorrir Eu só quero ser feliz Digo o que estou a sentir Digo o que estou a sentir O que é vida A vida somos nós a sorrir Eu só quero ser feliz Digo o que estou a sentir O que é vida A vida somos nós a sorrir Eu só quero ser feliz Digo o que estou a sentir O que é vida, a vida somos nós a sorrir Eu só quero ser feliz, digo o que estou a sentir O que é vida, a vida somos nós a sorrir O que é vida, a vida somos nós a sorrir O que é vida, a vida somos nós a sorrir